Pessoal, tudo bem? Chefe Marcelo Limão está aqui agora com a Jojuba, minha filha. Dá para ver aqui? Ah, tem que dar. Hoje eles estão participando. Esse aqui é o Chantão. E esse aqui é a Dadá. Esse aqui é o casal de cavalo que a gente tem aqui. Eu não vou nem chegar muito perto aqui para não cair e depois eu lavo a mão. Gente, nós vamos fazer o que? A receita hoje é a da Júlia. Eu estou aqui apenas acompanhando e dando os toquezinhos profissionais, as dicas de chefe. O que a gente vai fazer aqui, Júlio? Um pavê um pouco diferente. Ao invés de ter bolacha, é brownie, pavê de brownie. Agora apresentamos os ingredientes. Meu pai tem um toque muito legal para quem quer preparar, fazer receitas, mas não entende muito bem das coisas, que é o... É, é um termo técnico que chama-se mise en place, mise en place. Na verdade é assim, é você pegar todos os ingredientes e separar as fases de cada preparo. Essa receita da Júlia tem quantos preparos? São três preparos. Três preparos. Mais a montada. Mais a montada. Quatro. Então, qual é a primeira? A primeira é o brownie, que para facilitar, que eu não sei fazer brownie, não consegui até hoje, comprei a massa pronta, que salva vidas, né gente? Estava bem. Aí eu segui tudo direitinho que estava aqui. Fez uma mudancinha. Fiz uma mudancinha. Para dar um toque, eu comprei uma barra de chocolate ao leite, piquei ela e joguei na massa para colocar no forno. Barrinha de 90 gramas, tá gente? Aquela barrinha normal. Ficou picadinho, misturou na massa e assou por 30 minutos seguindo os toques da receita. Se você não compra essa, você segue o que está aí. Maravilha. E agora? Agora, a segunda parte é a parte do ganache de chocolate, que eu vou precisar de duas caixinhas de creme de leite, que estão aqui, tá? Posso só dar um toquezinho, rapidinho? O ganache de chocolate, ele é dividido em duas partes. Duas partes. Fale. Tá. Uma das caixinhas, eu deixei no freezer por uns 10 minutos, enquanto eu estava preparando a massa do brownie. E agora, o outro, eu vou ter que derreter a manteiga, duas colheres de manteiga, e misturar a caixinha lá no forno, os dois juntos. Aí aqui tem três barras de chocolate amargo, derretido, que aí vão ser duas coisas, mas depois vai juntar tudo. Maravilha, ó. Recordando então as medidas. São três barras de chocolate de 90 gramas, derretida de 30 em 30 segundos no micro-ondas, ou no banho-maria. No micro-ondas é mais fácil, tá bom? E vai misturar com uma caixinha de creme de leite, que você deixou no freezer uns 10 minutos. E aí a outra nós vamos dissolver a manteiga derretida no creme de leite e no fogo. E depois a gente volta com essa coisinha lá do fogo aqui prontinho, pra misturar tudo aí, aí fez o ganache. Pronto, tá o ganache pronto. E aí, segunda fase, terceira fase. Agora a terceira fase é o creme branco. Todo pavê que se presta tem que ter um creme branco. É? Não sei. A maioria tem. Então tá bom. A maioria tem. O da Julia vai ter. O meu vai ter. Então tá bom. Uma lata de leite condensado da melhor qualidade, né gente? Sim. Tem que ser bom as coisas. Sempre. Sempre. É chefe de cozinha. Pra ficar bom, tem que ter produto de qualidade. Aí seguindo, você vai pegar, depois de colocar a caixinha, a lata, você vai colocar leite na lata, que você vai precisar de uma medida de leite dessa lata. Mesma medida da lata de leite condensado, a medida de leite integral. De leite normal. Integral. Maravilha. Aí você vai precisar de uma colher de amido de milho, a famosa maisena. Sim. Duas gemas de ovo peneiradas. Sim. E para quebrar o cheiro de ovo da receita, você vai precisar de duas gotinhas de essência de baunilha. Maravilha. Eu sempre ponho mais que eu gosto bastante disso daí. Vamos pro preparo então? Vamos pro preparo. Maravilha, ó. Vamos dar um corte aí agora. Eu vou pro fogão lá. Vou dissolver isso daqui. E vocês continuam aí. Aí. Beleza? Pessoal, tá aqui ó, dissolvido como a Julia me pediu o creme de leite com a manteiga. Com a manteiga. E agora, você vai fazer o que aqui, Jujuba? Vou jogar o chocolate e o creme de leite aqui também. Esse creme de leite tava no freezer, né? Tava no freezer. Beleza. Chocolate derretido. Posso ir adiantando a receita lá? Óbvio. 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 Vou misturar com o leite condensado aqui. Tá bom? Com o leite. Traz pra mim aí, Jujuba. Por favor. Obrigado, filha. Enquanto eu misturo aqui, gente, a Julia vai misturando lá. E aí, vocês vão dividindo a receita, né, Julia? O pai e a mãe vai fazendo desse jeito também. Faz jeito que vocês querem. Mas divide. Faz junto aí. Olha aí o que fazer. É? Vamos lá. Vamos lá, ó. Acho que eu levei uns 4, 5 minutos aqui pra esse creme ficar bem cremosinho, né? Não ficou muito firme. Não ficou muito molinho demais. A medida, olha, de verdade, a medida tá certinho, né? Perfeito. E agora, Jujuba, mãos à obra. Sua. Agora. Seu gran finale. Montagem. Vamos lá. E eu só vou observar. Montagem. Eu gosto de fazer primeiro uma camada fininha de chocolate. de chocolate. Não tá muito. Eu faço uma camada de chocolate. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Tá bom. O que mais? O que mais? Agora eu coloco brownie. Deixa eu segurar aqui pra você. Vai lá. Pra gente ser rapidinho, pra turma não desistir da receita. Né? Essa receita é muito rápida, viu pessoal? Enquanto a gente vai fazendo aí, ó. Meu, grita aí. Chama seu filho. Chama se você é um adolescente, uma jovenzão aí, uma jovenzinha. Tá assistindo a receita. Chama a mãe e fala. Mãe, vai comprar os ingredientes no mercado que eu quero fazer essa receita que a Júlia ensinou pro pai dela. Tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, ó. Quantas vezes nós vamos repetir essa camada, Júlia? Ó, é uma camada de chocolate, brownie, o creme branco inteiro. Aí mais brownie e chocolate por cima. Por cima. Beleza. Então, ó. Nós vamos dar uma aceleradinha aqui e vamos explicar pra vocês depois como é que funciona. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos acelerar o negócio aqui. Vai lá. Galera, ó, nós vemos uma acelerada aí. O que que a Júlia fez aqui, ó? Foi uma camada de chocolate na base. Uma de brownie. Brownie. Todo chocolate branco. Todo ganache branco lá, creme branco. Isso aí. Uma de brownie. E agora? O resto do preto. Do chocolate. Meio amargo lá, né? Do ganache de chocolate. Segura aqui, pra mim que tá pesado, né? Quer que eu ponha pra você? Eu quero. Eu vou por aqui pra ela, gente. Que aí eu vou... Nem nada. Nem nada, porque... Aí tem que entrar habilidade. Ó. A minha habilidade é comer. E aí a gente deixa um... Hum. Pode terminar na receita aí. A receita é sua. A receita não é a minha? A receita é da colher. E você arruma... A receita é dela. Com a colher. Hum. 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 Ah, você pegou a receita de ganache branco na internet da vida aí? Exatamente, tá aí pra quê? Você vai dar os créditos pra quem você pegou? Você lembra de qual canal que você pegou ou não? Ah, minha mãe que pegou, mãe que pegou. Então tá bom, não vai ter crédito. Mas é isso aí, é uma coisa simples, né? Se ela tivesse pedido pra mim, eu teria ensinado ela a fazer um outro ganache, mas ó, esse aqui fica muito bom. Gente, ó, pronto, estiquei aqui também o uniformezinho. E agora você vai? Eu gosto de polvilhar com um pouco de chocolate. Você tem peneirinha? Tem. Então pega a peneirinha lá. Você tem, bora na minha casa. Ó, isso aqui, pode jogar aqui? Pode. Então vamos lá, ó. Gente, eu vou colocando aqui aleatoriamente, tá bom? Só pra decorar? Fazer uma decoradinha, não precisa ficar nada muito 100% pra gente comer. E aí, lógico, se eu for chamar uma visita, aí a gente acaba deixando um pouquinho mais bonitinho. Eu vou levar pros meus amigos, tem que deixar bonitinho, né gente? Tem que deixar mais bonitinho, né? Estou com gosto de comer. Ah, inclusive, ela não vai nem poder comer isso aqui hoje? Não. Vai comer onde? Ó, na igreja. Ah, então ela vai ter que filmar pra uma comer isso aqui lá na igreja. Você tem que ver, a reação... Agora é contigo aí. A reação não vai ser nem nossa, pra não... Não falar, ah, então tá bom, foi eles que fez. Seu povo lá, que vai falar. Ai, não. Não ficou muito bom isso aí não, né? Não ficou muito bom não. Né? Deixa eu te ajudar aqui então. Tá bom, gente. De nada. Bem. É porque aqui, ó, o chefe de cozinha, ele costuma ter quatro mãos, tá gente? Ele consegue chacoalhar. Beleza. Tá bom, tá bom. Não tem problema que caia fora não. A gente limpa aqui depois, ó. Deixa eu pegar um paninho aqui. Pronto. E aqui agora faz o que, Jujuba? De geladeira. Por quanto tempo? Ah, você deixa umas horas aí. Quantas horas? Uma, cinco horas. Poxa vida, você demora pra comer esse negócio, hein? Já comecei a não gostar dessa receita. Brincadeira. Fica boa comer ela no final do ano que ela fez pra nós. Gente, é que a gente faz, a gente sempre faz um dia antes de levar ou que as pessoas vão vir. Então a gente deixa a mãe de toda, mas aí você... É isso aí. Deixa umas... Dá um beijo aqui no papo. Beijo no coração. Ficou muito legal. Receita da Jujuba. Ó, se vocês fizerem... Invenção dela, galera. Eu fiquei surpreso que eu não sabia que você que tivesse percebido isso aí na internet. Não. Não, ela inventou. Estava desenhando da minha receita. Que da hora. Parabéns. Porque agora eu fiquei surpreendido. Estava desenhando. Fica na paz. Se vocês fizerem, posta aí, marca a gente. Chefe Marcelo Limão. Vou deixar aqui o arroba. Marca a Jujuba. Chefe Júlia Vicentinho. Júlia Vicentinho. É, Júlia Vicentinho. Nome bonito, hein, velho? Sim. Eu não sou Marcelo Vicentinho. Né? Puxa, achei ela mais bonito, né? Mas, beleza. Beijo no coração. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau. Vai lá, Filipão. Pega lá. Vai lá já. Você é meu? Tchau. Tchau.